Nesta quinta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI o prefeito de Paranaguá e também presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, Marcelo Roque, que vai falar sobre, principalmente, taxa de coleta de lixo. Prefeito, nos últimos dias, muitas pessoas com dúvidas, muita informação e desinformação nas redes sociais, o que causou muita preocupação, o que deixou a população apreensiva. Então, para a gente explicar direitinho para o público de casa, eu começo perguntando sobre a taxa de coleta de lixo. Tivemos uma elevação no preço, depois uma redução de um projeto que foi levado para a Câmara Municipal, um projeto do Executivo de Paranaguá. Explica para o pessoal de casa, então, quanto a população vai pagar por casa, por área, por terreno, por empreendimento comercial de taxa de coleta de lixo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL. É como já havia programado ontem, vamos fazer uma sigla também, VL? É, BDL... VL, Voz do Litoral? Voz do Litoral, VL. Voz é o único que não tem sigla porque o nome já é Voz, né? É, LU também, né? É, LU, Litoral, gente. É, como a gente programou ontem com a tua entrevista que nós fizemos aqui, até com o vereador, nosso líder da bancada, Leite Júnior, explicando com relação à taxa de coleta de lixo. Explicamos que é uma lei, não é nossa lei, né? Nós não criamos nada, isso já existe há anos, o IPTU e a taxa de coleta de lixo. A lei nova que foi regulamentada, o marco de saneamento, né? Que regulariza o saneamento no país todo, a lei 14.026 de 2022, que prevê também a taxa de coleta de lixo, né? E ali diz na lei que você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Então, essa é o principal X da questão, mas nós fizemos um projeto de lei que vai de encontro à população de Paranaguá, como nós explicamos, né? As desinformações que nós tivemos por parte da oposição, que a gente sabe que leva a desinformação para a população de Paranaguá, visando a eleição municipal do ano que vem. Mas nós estamos trabalhando firme e forte para o desenvolvimento do nosso município. A taxa, antigamente, era 2,5 para todo mundo. Nós tiramos isso porque as empresas são maiores geradoras de resíduos que uma residência normal, que gera até 1,5 kg de resíduos, e que tem a coleta 3 vezes por semana, diferente da área central, que tem 2 vezes por dia, todos os dias. Então, a gente não podia cometer essa injustiça com a população de Paranaguá com relação aos resíduos. A taxa da residência, ela não mudou, né? Era 2,5, esse ano 2,3, 8 centavos. A taxa das empresas, que era 6 no começo, e nós consertamos isso agora recentemente na Câmara, até porque o nosso sistema, no final do ano, quando foi feita a lei, ela fez um levantamento equivocado e atualizou. Eram 39 residências, agora são 44. Por isso, nós baixamos também pelo número de pessoas que nós temos, de residências, não é pessoas, são residências que nós temos em Paranaguá. Por isso, nós reduzimos de 6 para 4, mas esse ano vai pagar 3,25, porque são nove meses só de cobrança, parcelado, para quem for parcelar. As residências, como eu falei, de 3 baixou para 2,85, mas esse ano é 2,13. E os templos religiosos, que eram 2,5, baixou para 1,50. E os terrenos baldios, que não eram cobrados antigamente, passaram a pagar 1 real, mas esse ano vai ser 70 centavos. Então, nós fizemos, assim, um ajuste para que fique linear a cobrança. E Paranaguá, é a cidade do Porto de Paranaguá, com 157 mil habitantes, é a cidade com maior, menor taxa de coleta de lixo do estado do Paraná, com 157, como eu falei, habitantes. Não vá muito longe aqui na região, tem municípios que têm 30, 35 mil habitantes. A taxa é um pouco maior que Paranaguá. E arrecado mais que Paranaguá, que tem 157 mil habitantes. Nós falamos isso ontem aqui. E deixar bem claro que nós não queremos nada. O IPTU é uma lei também federal, foi perguntado aqui ontem. 25% do que é arrecado é para a educação do IPTU, 15% para a saúde e o restante para implementar na nossa cidade de Paranaguá. E a coleta de lixo é para também pagar o serviço que é feito de coleta. E lembrando, é coleta de lixo de resíduos orgânicos que o município recolhe. O resíduo de poda, de entulho, isso é por conta do morador. Ele tem que ter uma caçamba, dar o destino final. Mas Paranaguá faz também. Porque nós temos, infelizmente, essa cultura de fazer a poda, quebrar, fazer a reforma, jogar tudo em frente à calçada. E a prefeitura vai lá com o caminhão, recolhe com a pá carregadeira. Nós temos pontos da cidade que se transformam em lixão. Nós estamos sempre limpando. Então, a nossa limpeza da cidade melhorou muito desde o início da nossa gestão. A cidade está muito mais limpa. O serviço tem sido feito a contento. Toda pesquisa que eu faço interna, para saber qual é o melhor serviço da prefeitura de Paranaguá, sempre em primeiro lugar está a limpeza da cidade e o lixo orgânico. Então, nós estamos fazendo. Tem a empresa que faz o serviço. Os caminhões são novos, os equipamentos são novos. Além de ter a empresa, nós também temos nossos funcionários que fazem o serviço lá na Sembas. E, com certeza, eu não iria fazer nada de diferente para prejudicar a população de Paranaguá. Assim como eu não dei aumento do ônibus, ganhamos na justiça, agora a tarifa é zero. A Paranaguá Saneamento pediu o aumento todos os anos. Nós não demos aumento. Foi o único prefeito que não deu aumento todos esses anos. E brigamos na justiça pela rede separadora absoluta, como foi colocado na justiça pelo próprio Ministério Público. Nós ganhamos. Eles ganharam no Tribunal de Justiça no Estado do Paraná. Nós reduzimos a taxa de esgoto de 80 para 40. Reduzimos 10% da água. Foi aprovado pelos vereadores na Câmara. Nós implantamos. Eles entraram com uma liminar e ganharam no Tribunal de Justiça também. Então, tudo isso nenhum prefeito fez antes numa administração pública. E nós estamos fazendo totalmente diferente, porque a gente sabe da questão do nosso município, das demandas que nós temos. E assim nós estamos fazendo. O dinheiro que entra no cofre público nós devolvemos para a cidade. Seja educação, segurança, asfalto, que nós estamos chegando a 170 quilômetros de asfalto. 170 quilômetros de asfalto, sabe o que é? Você ir e voltar para Curitiba de asfalto no nosso município. E tudo isso nós estamos fazendo. E vamos continuar fazendo até o final da nossa gestão. Prefeito, ontem durante a nossa conversa no Voz do Litoral, várias pessoas participaram, mandaram suas dúvidas através da transmissão ao vivo do Voz no YouTube. Algumas foram respondidas ontem durante a conversa, outras, devido ao tempo limitado, ficaram para hoje no Bom Dia Litoral. Então, eu vou ler aqui duas perguntas que separamos, duas perguntas que foram mandadas pelo público de casa, e aí o senhor responde na sequência. Então, uma das perguntas foi da Eliane Aparecida. Ela perguntou o seguinte, ela disse que foi até a Prefeitura buscar o carnê do IPTU, mas que recebeu apenas a taxa de coleta de lixo, e que foi informada que o valor é baixo, o valor do IPTU, e não teria, então, esse imposto. Isso procede? Foi algum equívoco? Ou por parte da Prefeitura? Até mesmo, talvez, ela tenha entendido errado, Prefeito? Ela tenha entendido errado, porque não tem. E quem não paga a IPTU, não paga a taxa de lixo. Esse foi um questionamento numa rádio local, agora há pouco, antes de chegar aqui, perguntando por que tem regiões da cidade que não paga a IPTU, não paga a taxa de lixo. Infelizmente, nós recebemos assim. Há mais de 50 anos, não se faz a regularização fundiária do município. Por exemplo, lá no Jardim Esperança, nós temos tudo, asfalto, escola, e ninguém pagava, porque nós estamos entregando agora a escritura dos imóveis para os moradores, aí eles vão ter que pagar o IPTU, que é normal, e a taxa de coleta de lixo, que vai vir no carnê. E assim, nós temos várias cidades que precisam, várias regiões que precisam da regularização fundiária para poder cobrar também os impostos, para ter o serviço. Não vai muito longe. Hoje, nós temos a Ilha dos Laradares, que tem 30 mil habitantes, e que, na grande maioria, não paga o IPTU, não paga a taxa de lixo, porque nós estamos fazendo a regularização fundiária. Mas lá tem posto de saúde 24 horas, tem escola, tem infraestrutura, tem a ponte que nós vamos fazer agora. Nós não podemos deixar do Poder Público não entrar com recursos, com infraestrutura na cidade inteira. Nós governamos para a cidade inteira. E muitas das vezes nós fazemos ações onde não tem a regularização fundiária e onde o Poder Público entra com a infraestrutura, com o asfalto. Vários bairros nós fizemos isso. Mas nós estamos fazendo a regularização fundiária. A nossa meta, até o final da gestão, é entre 5 a 10 mil moradias regularizadas com o seu carnê, com a sua escritura. E uma delas nós estamos fazendo já é o Valadares. Estamos fazendo na Vila Primavera, no Imbuguaçu, na Vila do Povo, vamos fazer lá no Jardim Figueira, Jardim Iguaçu, Vila Marinho. São regiões populosas que precisam também da infraestrutura. E nós estamos entrando com a infraestrutura, mas também automaticamente regularizar para eles possam ter o seu documento do imóvel, sua dignidade e também poder pagar as taxas de lixo. Mas no caso dessa senhora, não tem como. Se você não tem o IPTU, você também não paga a taxa de lixo. Pode ser algum equívoco que ela possa retornar na prefeitura com os documentos e ter a clareza das informações. Temos mais uma pergunta, então, da Karine. Ela afirma que mora em uma área da Marinha, beira da Maré, e lá na região, ninguém paga o IPTU. Ela gostaria de saber como faz, então, como fazer para pagar somente a taxa de coleta de lixo. Como eu expliquei agora, se não tiver regularização fundiária, não tiver o IPTU, a escritura do imóvel, para você poder, para ter legalidade do poder público cobrar, o IPTU tem que ter a escritura do imóvel, tem que ter a regularização fundiária. E isso nós estamos fazendo, como eu falei agora, nessas áreas todas. O mais difícil de se regularizar são áreas estaduais e federais. A do município, que é a área nossa, nós estamos regularizando de imediato, como vocês já acompanharam também lá no Jardim Esperança, já entregamos mais de 600 títulos de escritura, que no ano que vem também, nesse ano, vão poder pagar os seus impostos e também a dignidade, como eu falei, da escritura. Então, nessa área também de união da Marinha, do governo federal, estadual, nós estamos também em sintonia para fazer as regularizações em parceria e também dar o direito de escritura para os nossos moradores. Prefeito, uma das perguntas que a gente mais respondeu, até falamos sobre isso ontem no Voz do Litoral, mas é sempre importante reforçar para o público de casa, diz respeito às pessoas que pagaram o IPTU quando teve esse reajuste automático pelo sistema e agora, o IPTU não, perdão, a taxa de coleta de lixo, e agora, com a readequação, que foi feita manualmente na Prefeitura, a taxa de coleta de lixo mais barata, essas pessoas já quitaram e têm dinheiro a receber. Ou pagaram a primeira parcela mais cara. Como é que fica a situação dessas pessoas? Elas vão receber o dinheiro de volta? O que elas têm que fazer para receber esse dinheiro de volta? Na realidade, isso está bem claro. Quem pagou com a taxa de 6, que foi a primeira, a primeira, o projeto de lei que foi mandado para a Câmara, quem já pagou com cota única vai pagar com a redução. E esse valor que foi pago a mais vai ser devolvido para o contribuinte, não tenha dúvida. E quem já parcelou, lembrando que a primeira parcela vai vencer ainda no dia 25, se não me falha a memória, terça ou quarta-feira que vem, vai vencer ainda para fazer essas parcelas, nove parcelas que têm direito de ser feitas, a partir da semana que vem. Mas aquelas que já se anteciparam e pagaram também parcelado, as parcelas vão ser amortizadas, elas vão diminuir no decorrer das parcelas daquilo que pagaram a mais também. Então, ninguém vai perder, ninguém vai ser prejudicado com muita certeza, o dinheiro vai ser devolvido e as parcelas vão ser diminuídas. E quem pagou à vista também vai ter esse dinheiro depois? Justamente quem pagou à vista, quem pagou com desconto, vai ser devolvido de imediato. É só ir na prefeitura, mostrar que foi feito o pagamento e a prefeitura estorna o dinheiro para o contribuinte. Prefeito, o que pode acontecer com uma pessoa que, porventura, ela tira o boleto, paga o IPTU, mas não pagou a taxa de coleta de lixo. O que pode acontecer com essa pessoa? Fica inadimplente igual se fica com o IPTU. Nós temos uma inadimplência muito grande desde o início da nossa gestão com relação ao IPTU do município. Nós temos feito refis todos os anos, baixando as parcelas, dando oportunidade para o contribuinte pagar os seus impostos. Nós temos feito campanhas com prêmios, todos os anos agora nós estamos dando um veículo, um carro, uma moto para que as pessoas possam colocar, incentivar, colocar em dia seus impostos com o município. E é só assim que a gente consegue fazer uma cidade melhor. Os impostos têm que entrar, isso é normal para qualquer um município. Você tem os impostos que você devolve em benfitoria para a população de Paranaguá. O IPTU é um dos impostos que nos ajuda muito a ter uma cidade com investimentos como nós estamos fazendo. Como eu falei, saúde, educação, segurança, infraestrutura, que nós vamos fazer muito mais ainda até o final da nossa gestão. Então, são os impostos que são normais, que não foi, deixa bem claro, que não fui eu que criei nada. Isso já vem de muito tempo, de outras gestões, até próprio do governo federal, essa lei nova que foi feita, o marco de regularização. Nós estamos cumprindo o que diz a lei, até porque para a gente não ser penalizado com improbidade administrativa. Prefeito, só para a gente finalizar, o público de casa que, porventura, tem alguma dúvida quanto à taxa de coleta, quanto ao IPTU, como essa pessoa deve proceder, ela deve se dirigir até a Prefeitura? No site tem todas as informações. Qual é a recomendação do Poder Executivo Municipal para quem ainda tem dúvidas? A recomendação é que procure realmente a Prefeitura. Aqui ao lado do Palácio São José, nós temos um prédio novo que nós fizemos só para a parte de arrecadação, a parte fazendária também fica ali. Então, justamente para que o povo possa adentrar ali com tranquilidade e reivindicar aquilo que é de direito da população. Então, que procurem a Prefeitura para o seu atendimento. Muitos estão procurando já até para pagar o carnê de IPTU, ou já também vendo a taxa de coleta de lixo. Então, isso é importante que a gente possa realmente, na imagem está o Palácio São José, ali próximo da nossa Prefeitura, com o prédio novo, que estará realmente esperando que a população vá até os nossos departamentos da fazenda e possam reivindicar aquilo que é de direito de todos os parnaguaras. Prefeito, agradeço pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Foi um prazer conversar com o senhor aqui para poder esclarecer ainda mais essa situação para o público de casa. Um abraço e até mais. Um abraço, Pierre, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanham e dizer que nós vamos continuar trabalhando até o final da nossa gestão com desenvolvimento, sempre pensando no bem-estar do nosso povo. Um abraço, ótimo final de semana.